Bolsonaro resolveu mudar a política de aumento do salário mínimo. A partir de agora, não haverá mais aumento real, só a correção pela inflação. Saiba o que significa isso. Ouça agora, Papo Reto com Zaratini. O governo do Bolsonaro, todo mundo sabe, que não veio para atender a grande maioria do povo. Veio para atender os interesses dos banqueiros, em primeiro lugar, do capital internacional e dos patrões. E, por isso, ele resolveu acabar com o aumento real do salário mínimo. Acontece que o aumento real do salário mínimo foi fundamental para aumentar o poder de consumo dos trabalhadores ao longo de todo o período de Lula e Dilma. E esse aumento que houve, aumento real de salário de mais de 74%, esse aumento foi fundamental para que se aumentasse o consumo, gerasse mais produção e, consequentemente, mais emprego. Não é à toa que, no final do governo Dilma, do primeiro governo, se atingiu praticamente a situação de pleno emprego. Apenas 4,8% de desempregados. E mais, vejam vocês, para se comprar uma cesta básica, lá no longínquo ano de 1963, 63, eram necessários 99 horas de trabalho para quem ganhasse o salário mínimo. Na época da ditadura militar, esse tempo foi aumentando. Foi aumentando até chegar em 172 horas de trabalho. E, no final do governo FHC, em 2002, eram necessárias 155 horas de trabalho para se comprar uma cesta básica. No nosso governo, isso foi se reduzindo, chegando a 161 horas e, depois, para 105 horas em 2014. Praticamente, voltamos ao nível de 1963. Mas não foi só isso, só um aumento do poder de compra dos trabalhadores. Houve, também, uma redução da miséria no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1999, 46% dos trabalhadores viviam com menos de 5,5 dólares por dia. Pois bem, quando nós chegamos em 2014, esses 46% foram reduzidos para 18%. Ou seja, redução expressiva da miséria em nosso país. E, depois, nós tivemos, já com o governo do Michel Temer, um aumento de novo para 21%, porque o Temer não fez, efetivamente, a política de aumento do salário mínimo. Agora, Bolsonaro quer tirar de vez essa política. E isso significa jogar milhões e milhões de trabalhadores na extrema miséria. Reduzir o seu poder de compra. Reduzir macroeconomicamente o poder de compra do povo brasileiro. E o que vai redundar nisso? Menos produção, menos emprego. Consequentemente, um círculo vicioso de degradação econômica. O que nós tínhamos que fazer agora, não só era manter essa política do salário mínimo, como dar um aumento real de 100 reais para o salário mínimo. Para que a gente fosse, efetivamente, para um poder de consumo maior que gerasse emprego. Alguns dizem, mas isso vai causar inflação? Não, de forma nenhuma. Não causaria inflação porque a ociosidade na indústria nacional, nos serviços, na economia, de modo geral, é muito grande. Portanto, só aumentaria a produção sem aumentar qualquer pressão inflacionária. Seria um resultado muito bom. Mas, como Paulo Guedes é um ministro vinculado aos grandes empresários, ele nunca vai querer fazer isso. É a velha política de FHC que dizia que o salário mínimo causa déficit, porque aumenta as aposentadorias, e causa inflação. Isso não é verdade. Lula já provou que é mentira e que a gente tem que seguir uma nova política. A política de aumentar o consumo dos trabalhadores e aumentar o número de trabalhadores que consomem em nosso país. Lembrem-se bem, quando o Lula entrou no governo, eram apenas 30 milhões de brasileiros que efetivamente participavam do mercado de consumo. Nós chegamos a mais de 100 milhões no seu governo. E agora, Bolsonaro propõe reduzir de novo para 30 milhões. Isso é inaceitável. Vamos lutar contra essa política e vamos derrotar Bolsonaro aqui no Congresso Nacional. Pronto! Agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. Tchau!